Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Legenda Adriana Zanotto